O YouTube simplesmente tomou a melhor decisão, o cara fez a melhor coisa que eu já vi na minha vida, agora eu posso personalizar emoji, eu fiz emoji de abelhinha, eu fiz emoji nevada, eu fiz emoji bezerro, quer dizer bizarro, ontem foi o dia mais feliz da minha vida na internet, por isso, mas tem um detalhe ainda melhor, por 1,99 tu pode se tornar um membro, usar emoji de abelhinha do nevada, entre outros né, porque dependendo da minha cabeça, muitas pérolas ainda surgirão, o YouTube também me permitiu criar um novo nível mais em conta, digamos assim, isso é uma coisa muito boa, tipo, ajuda demais o YouTube a ver o meu canal com olhos, tipo, as pessoas assinam, então vou recomendar pra mais gente, então isso me ajuda muito a crescer aqui. Em comemoração aos 71 mil inscritos né, agora a gente tá na batalha dos 100k, nesse momento eu tô com 73 mil, pra variar eu estou atrasada, essas 2 mil pessoas que chegaram depois que eu bati o 71 mil, na frente assim né, na pista VIP é o 71 mil, vocês ficaram um pouco pra trás, então não sei se vocês estão conseguindo me ver aí de trás, mas... Vamos lá, 71 rimas muito satisfatórias do arroba centro das batalhas, um detalhe, o vídeo foi excluído, eu não sei porquê, alguém comentou, ué, repostou porquê, o canal apagou tudo, nossa mano, até no hospital, fiz uma cirurgia... Eu fiz 5 cirurgias e escutado rima. Muito interessante né, os comentários sempre sendo a aula psiquiátrica do YouTube. Vamos lá. Pra quem quiser se informar sobre as batalhas de rima, sobre a notícia e tudo, segue a gente no Instagram, que é arroba centro das batalhas, tem muito post legal, e tem o meu pessoal aqui embaixo também. Real, muito bom. É isso, obrigado pelo apoio de sempre. É uma das únicas páginas que eu acompanho, então recomendo. E bora lá que o vídeo tá muito maneiro, e é nóis. Só foi braba, nossa. Esse beat é muito bom. Eu tô muito melhor de corrida. Gravo com a Tec Pio, matei o Josapê, era a morte da Netflix. Tem muito, tem muito, fazia a profecia, vai aprender que é rua, não é a cirurgia. O meu desonou, orou por você no seu fim, vai ter que bater cabeça pra poder ganhar de vinho. Ai Thiago Ventura, um salve você é meu irmão. Sem a pose de quebrada, essa pose do campeão. O CROI deu o nome, né? Nossa. O dia que o neguinho de Mogi deu o nome dele. Irmão, por isso eu trouxe o meu bonde. Argumento do favorito, você quer chegar aonde? Sendo que você já matou o favorito. Isso que você falou, escutei no seu grito. E é por isso que rimar não tá fudido. Matou o favorito, agora você é o favorito a ser batido. Entendeu? É perfecível. Não me lembro de ter visto essa. Que você sabe que aqui você não segue meus passos tão fera. Eu sigo a rima intercalada. A rainha do Tchulala na minha frente não é nada. Tudo bem só que eu bato na cara. E essa agição do ZN é sua mãe junto com uma capivara. Minha mãe é uma guerreira, a terra da capivara e também do maracatu. Minha mãe sou de Pernambuque, a terra do Jigão que manda uma espalha no cu. Você vai perder a batalha, falando em Almas Mendes, a sua vitória tá grávida. Vem buscar ela daqui a 9 meses. Vai sair furado como rocha de Naguini. Mas eu não sou isso, você não entendeu. Você só fala de Naguini, então quem fruta não sou eu. Eu só falo de guerra e não tenho a paz. Falo de nada, vai também no cu. Você fala de rap, vai também no pai. Não tinha visto essa aí também. Fala que eu sou Jesus Branco e salvou a vida dos perdão. Ou seja, eu não falei nome de Cristian Ball. Não gosta porque não é você e não é famosão. Tira o do cu e põe a mão no coração. Olha que contradição. Jesus Cristo agora tá falando palavrão? Acho que não. Porque é tão bom. Prova que você é Cristo e mostra o buraco na sua mão. Fala, 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 fala. Derrubei o sangue que é vermelho. Você fica em amarelo, pois sabe que tem que ter cuidado. E a mim você não é de semeiro. Por isso que agora olha de frente pro espelho. Pode crer? Por isso que você se fudeu. Vermelho e amarelo são as cores do sinal. Foto o verde que você fumou pra acreditar que é melhor que ir. Você tá apanhando. Pede pra, pena a fé. Eu sou fera, sendo esperto. Pega a espera de todos os dragão. Que eu volto, eu volto, tomo de assalto Que a ponte cê tem, que a flor eu tenho no palco Eu tô rodando o mundo, fazendo um rap na procura das cento telas do dragão Eu achei uma, eu achei duas, eu achei cedo, eu achei um pivete Eu achei quatro, cinco, seis, e hoje é o dia que eu acho a sete Quando eu achou a sete, tá a hora mesmo, aumenta o nível Quero ir mais com o guri, quem lá me falou Pede algo que é possível, pô As construções do guri, a rapidez, a fluidez, assim, impressionante Finalmente, finalmente eu conseguindo ver uma rima do Liu Vi Decente, né, tipo, séria Legal Falou que é o Mari Morales, aí mata sem moral Eu já trombei muito, mano, esse tipo de MC Eu sou o Homem-Araia Preta, então dá um urtau aí Eu não jogo o seu corpo e não infecto o seu corpo Essa é a nossa diferença, eu tô na memória Você tá no estadual, eu tô na história Sabe que aqui é essa memória Sentiu o cheirinho da copa e perdeu na eliminatória Um minuto de silêncio em homenagem pela morte do favorito Pronto, já fizeram Esse foi o silêncio, silêncio do 3 a 0 Aê, aê Diferença, foco e punchline Enquanto eu vim fazer uma arte E o que é fazer arte? É tipo exódia, eles separaram suas partes Separaram minhas partes e eu grito alto Tem um pedaço de barreto por todo São Paulo Eu ganhei o 17, vai se fuder E com o 17, vim mais vitória que você Fala a boca, você acha que faz rap? Rita pra geral Ai eu tenho 17 Tá tudo bem, tá normal Com a sua idade, seu otário Eu ganhei o estadual Então você respeita que aqui tem três rainhas Escutaram, então se acostuma Em São Paulo você é a rainha O RJ não é porra nenhuma Sua única mona é Elianto E eu sou cristalheiro Isso daí eu tô cansado de ouvir É humano contra uma mina ou é um MC contra outra MC? É humano contra uma mona? É humano contra uma mona? É o rei contra uma rainha? E agora tem o império desmorona Não fala na minha vez, porra Não fala na minha vez, porra Aê, 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 aê Pode vir qualquer um que eu tô esperando É sair do coliseu eu vi Os caras demoram pra responder? Ai, deixa os garotos brincar Quando ele fala de outras mina Honestamente não entrar na minha mente Tem seis mina numa chave de mais de 32 Não é o suficiente, porra Olha que engraçado A hipocrisia no meio desse Brasil Já que as minas mona é tão importantes Me fala, por que você tirou a devilzinha do seu trio? Aonde que isso aconteceu, mano? Eu vejo muito o corte dessa batalha Mas, tipo assim, pelo que eu entendi Isso não aconteceu A Sofia não tirou a devilzinha do trio dela E a resposta da Sofia foi muito boa Último round, né? A Elionel, ela mandou muito bem Então, nossa, está amanhecendo Eu preciso urgentemente tomar vergonha na minha cara E dormir à noite, né? Que nem uma pessoa normal Eu só comentando mesmo Porque não é querendo ser chata De verdade Mas eu percebo que tem algumas batalhas Com mulheres, né? Contra mulheres Que cortam Pra parecer que o cara Deu um super fatality, né? Tipo E pode ter sido uma rima muito boa Eu gosto do Neo Eu acho realmente que o Neo Tá entre os melhores Os maiores ali Só que no caso Pelo que eu me lembro Assim, que a minha cabeça Às vezes falha, né? Mas a Sofia mandou muito bem Nessa batalha E eu não vi, acho que Nenhum corte Tipo, repercutindo dela E do Neo Tipo, disparado, sabe? Como se só ele Tivesse mandado bem Então é interessante A gente ver Às vezes a batalha completa Pra não ir muito atrás Do que Só o corte Tá mostrando Porque com a edição Bonitinha, né? Com aquela edição Com aqueles efeitos, né? Tipo, com a tela tremendo Inclusive eu tenho Um curso de edição de vídeo Tá aqui o link Na descrição Quem se interessar Enfim, né? Tô mostrando o que eu faço Tudo pelo celular Enfim, né? Só pra concluir Que com edição A gente consegue, né? Às vezes manipular Fazer parecer que o cara Tipo, só o cara mandou bem Tipo, só a pessoa ali Que eu quero Que as pessoas pensem Que mandou bem Mandou bem Então é interessante Tipo assim Se tu viu um corte E tu gostou Tu achou a batalha boa Tipo, te chamou a atenção Vê completo Não dá pra gente se dizer Foi de batalha de rima E só acompanhar corte É isso que eu tô falando Sabe? Eu vejo como uma isca Pra chamar atenção Pra gente ver as batalhas completas Então não se contentem Só com compilados, né? E cortes Vejam as batalhas Sabe como é que eu virei a cara de SP Foi batalhando na rima Ganhando o nacional Rimando na Colômbia E rimando na Argentina Eu já perdi no regional Eu já perdi no estadual Sim, isso é verdade, bigão Eu não pisei no nacional Tal vez não era minha vez Porque agora você é um idiota Uns nasceram pra pisar em BH Outros nasceram pra pisar na Europa O trido cuzão do hypado E o trido delineado Vou te tomar no seu cu Tá tudo bem Delineado Não me atrapalho Até porque irmão Pra passar delineado Tem que ser homem pra caralho Você falou o que? Que tem que ser homem pra passar delineado Johnny te humilha Não tem que ser homem pra passar delineado Tem que ser homem pra sustentar a família É que o Johnny ele tem trauma Até de gritar contra mim Bota na balança Olha a liga pra minha cara Vê se eu tenho cara que peida pra criança Na moral Pra mim você tá cheio de marra Ah não Senão você vai falar que eu jogo fumaça na sua cara Porque você sabe que o mundo bota O tempo cobra E se ela faz o jantar é tempo de caixão Acho que esse MC tem defeito Issoide é muito bom Issoide é muito boa Música Eu simplesmente amo Sonic Vermelho Encosta caralho, clima na roda, você morreu pro Yogi Eu morro Yogi, encosta caralho, dá um abraço aí Encosta cuzão, que eu não vou te dar boa, eu te abraço no estado Não, esse ano você não foi Tem que ser, tem que falar, então já volto o famoso pra trega e te carreja O moleque realmente, meu mano, vai sempre ali Elba Web ali atrás Um grande querido, eu vejo ele como um tio, sei lá Será que eu sou mais velha que ele? Mas enfim, acompanho bastante os vídeos dele Ele explica muita coisa, tipo, dos bastidores ali das batalhas Ele sendo organizador, enfim, então acho muito interessante Até porque eu sou uma nova telespectadora, né Então é interessante justamente pra aprender mesmo Tipo, pra entender com quem tá fazendo o bagulho acontecer, né Gente, eu tenho muita curiosidade pra saber da onde surgiu Tipo assim, da onde surge o nome dos MCs, sabe? Porque, tipo assim, Yogi Da onde surgiu Yogi? Yogi é o nome de um... De um membro do BTS, inclusive, se não me engano O Suga, eu acho, um dos rappers Será que ele é fã do BTS? Bom, então tá Respeita pra todo mundo, mas o título que não O título que não Só que quer falar de título, quer falar de ser campeão Eu não entendi essa visão Em cima do parco, três estados, ó E adivinha de quem são? O campeão nacional aí Ele deu o papo na mal-humildade Achei que deu o terceiro round Pelo visto vocês também acharam Tá ligado? Eu não vou ficar na hora de passar 2x0 não Então se for o caso de eu ser no meu avago É o terceiro round no bagulho Você não quer passar injustiçado Mas você sabe que eu sou de verdade Então aproveita porque você acaba de perder Sua última oportunidade Não, não Eu nunca perco minha oportunidade E exatamente o não desistir Que me tornou um mano underground Por isso que mesmo quando eu caio Eles não vai, eles aplaudem Você sabe que eu sou Jesus Cristo Eu sempre renasço no terceiro round Eu sempre renasço Rimas em três, 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 dois, doido Eu joga toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água Menino, descobre o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te mata nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto Eu mando um improviso Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Incompleto aqui no canal Eu não faço desgraça Essa bancha é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Até agora não vi O Barreto e o Jota Pena Nesse mesmo dia Tem que ver, inclusive Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas Porra! Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o Nego que vem aqui me é verdadeira O Jota morto com mamonas vacinas O Barreto vivo junto com o Rafa Moreira Eles acham que a beleza preta se compra Só uma bunda rebolando Eles acham que a beleza preta Só uma bunda rebolando Hoje eles vão ver que a beleza preta existiria Dois pretos batalhando O Jota morto com mamonas vacinas Mas te apresento o moleque Que é o guri amigo do Barreto Que veio de Ribeirão e é preto Não sabe por que na batalha agora Não tô te enxergando Você é meu maior inimigo Nessa batalha é a sua cova Eu tô cavando Eu vou plantar um girassol Pra você lembrar O Jota morto com mamonas vacinas 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 Tem uma luz e o jet O mat pierdo com mamonas vacinas O inferno que eu falei É o cara que é o capeta O cara que é o capeta Que tava dentro de casa Que chegava a fumar no cigarro Isso aí foi forte Por isso minha vida é pô Pergunta pra vir a pulsada Se o pai dela do Platform O Jota morto com mamonas vacinas Se do Toy Story Não lembra teu amigo Estou aqui Amigo, estou aqui Demorou Se assemelha Se seu amigo E está lá Então chora no ombro dele Não, você já perdeu no caminho No ombro dele eu choro No ombro dele você dá beijinho Esse MC é doido, ele é fã do Krauk Beijinho no ombro e pão no cu do seu recalque Você falou que ia chegar minha vez Você achou que o JP ia, o Krauk fez O típico invejoso, eu sempre acreditei Eu não sou vivo, só porque pra você eu dei um incentivo Eu sempre acreditei em você ou seu arrombado Mas agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego enfado Agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego enfado Ele até me chama de arrombado Agora eu não acredito, eu sou o melhor de estado Que bom, eu amo ser desacreditado Eu já falei que eu solto a voz Só que nessa porra muda o ditado Vem a Black, oi, caralho Porque eu cheguei para reprimentar É desse jeito a rima que chegou Tô esperando o ataque desse idiota Pra tu rimar desse jeito era melhor mandar o Jota Muito fraco Falou de 2 a 0 e vai tomar no rabo Mas a KM mandou bem, né, fazer o quê? Eu trago o sol na minha bandeira Você volta para o Rio Porque eu sou verdadeiro Tem sol no Rio Mas esse cara nem guerreiro Perdeu a rima E não teve entonação Eu não trouxe minha bandeira Ela tá no meu coração Todo mundo sabe quem vai conquistar o céu Camisa 21 Prazer Rio de Janeiro Eu não venho, meu parceiro Eu sou verdadeiro Camisa... Volta a BTA que o Pivete é que faz rap Porque sem o Big Mike O JP você não consegue Ele é o Anipresente E hoje eu tô com os meus Elevando minha patente Você falou do JP Ele tá aqui na frente É sua chance pra babar o ovo dele pessoalmente Aê! Porque só isso você fez Agora você vai virar freguês Poderoso castiga Eu me sinto inabalável É, agora você sabe que é sem censura Pelos manos, minas, mono e pela sua cultura Isso, eu abalo todas as estruturas Mano, nas palavras eu não derramo feiura Se eu fosse entender as minas, mão na disciplina Você não vai falar por mim, né? Eu já tô aqui em cima Eu também aqui em cima, sua cultura Esse daqui que é o melhor MC do Brasil Faz 10 anos que eu sou Só que sem hype ninguém viu Só que hoje eu vou mostrar Tá vendo, tudo Chegou o dia em BH Segurados em 3, 2, 1 Come, grande campeão Segura, 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 segura É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Obrigada pelo apoio de sempre Obrigada mais uma vez, gente Pelos 71 mil inscritos Isso agora é rumo ao 100k Tamo junto